Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Bem-vindo aos Minutos de Esperança. Que esses poucos minutos tragam a você força e coragem para os desafios da sua vida hoje. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 30. Aqui nós lemos, E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Essas palavras fazem parte de um dos mais lindos sermões pregados por Jesus, o chamado Sermão do Monte. Nesse sermão Jesus apresenta vários aspectos que nos ajudam em nossa vida pessoal, familiar, relacional e espiritual. Nessa pequena declaração Jesus ressalta o cuidado que Deus tem para conosco em suprir todas as nossas necessidades. E a necessidade que temos de confiar e acreditar em sua generosidade. Segundo Jesus, isso é uma questão de confiança, ou seja, um exercício diário da fé. Todas as pessoas têm fé em alguém ou algo, independentemente do quanto neguem. Querem alguns exemplos? Se uma pessoa endossa um cheque ou deposita dinheiro no banco, ela tem fé. Se você entrega uma receita a um farmacêutico e depois toma o remédio, está exercendo a fé. Dirigir na estrada ou até mesmo entrar em um elevador e apertar um botão exige fé. Porém, o fator mais importante é o objeto da fé, que para o cristão é o Deus Todo-Poderoso. A fé cristã é viver com confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Isso nos leva à obediência e à perseverança, não importam as circunstâncias e as consequências. Nós caminhamos, trabalhamos e guerreamos por fé. Todo cristão verdadeiro tem alguma medida de fé. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 3, escreve Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Isso quer dizer que a medida da nossa fé pode aumentar conforme caminhamos com o Senhor. No verso que lemos hoje, Jesus repreende seus discípulos por sua pequena fé. Uma frase frequentemente usada por Jesus. E se você estudar esses textos em que Jesus faz menção à pequena fé dos discípulos, vai aprender algumas importantes características das pessoas de pequena fé. Uma delas é que pessoas de pequena fé são propensas a preocupar-se exageradamente. Se nossa fé não atuar nos assuntos da vida diária, nunca agirá nos grandes desafios que muitas vezes enfrentamos. A fé em Deus é o segredo de um coração sem preocupações exageradas. Tudo precisa ser levado ao Senhor em oração. E se esperamos desfrutar a sua paz, precisamos confiar nele integralmente. Outra lição que aprendemos é que pessoas de pequena fé são facilmente assustadas. Uma pequena tempestade na vida é suficiente para aterrorizar a sua vida. Isso me lembra muito o momento em que Jesus estava dormindo no barco e os discípulos enfrentaram uma tempestade. E desesperados, eles acordam Jesus aos gritos, dizendo, Senhor, salva-nos! Então Jesus acalmou a tempestade no mar, mas não conseguiu acalmar o medo no coração deles. Charles Spurgeon disse, Uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé diante dos desafios que você tem em sua vida hoje. Mas eu quero que você compreenda que Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas. Porém, o tamanho da semente é irrelevante. O que conta é a vida que há no interior da semente. Então, plante a semente e finalmente você terá uma grande planta. A fé é como aquela pequena semente, se for plantada no coração e cultivada, produzirá uma grande árvore. Quanto mais você se alimentar das verdades de Deus, mais forte a sua fé se tornará e, como consequência, mais confiança você terá de que Deus cuidará de suas necessidades. Assim como Ele cuida das pequenas flores do campo. Se você quer viver essa experiência com Deus hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a cada dia, na medida certa, tudo aquilo que precisamos. Mas o Senhor pede de nós o exercício da nossa fé. E nós queremos, Pai, colocar a nossa pequena fé diante do Senhor nesse dia e pedir que o Senhor nos acrescente. Nós queremos plantar em nosso coração essa semente da fé e queremos alimentá-la em todos os momentos da nossa vida e queremos fazer isso, Pai, na Tua presença, caminhando ao Teu lado para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos anime, para que o Senhor nos dê sempre a certeza de que não estamos sozinhos em nossas batalhas, em nossas jornadas difíceis. Ó, querido Deus, temos grandes desafios para esse dia, mas não queremos caminhar sozinhos. Precisamos dessa fé, precisamos dessa confiança e precisamos dessa coragem. Então, Pai, abençoa-nos e que nesse dia todas as nossas necessidades sejam supridas para a honra e glória do Teu nome. Coloco a minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo nesta hora nas Tuas mãos, Pai, e peço sobre todos nós a unção do Teu Espírito, do Teu poder e a bênção que precisamos. Essa é a oração que fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia na presença do Senhor. Se você foi abençoado, clique aí, dê um positivo, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal no YouTube Minutos de Esperança, deixa abaixo aí os seus pedidos e vamos orar todos uns pelos outros nesse dia. Que Deus te abençoe, um grande abraço e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.